Está incomodando porque é uma apresentatura que propõe, é uma apresentatura que aponta os prefeitos. É uma apresentatura que diz que era o prefeito da época que prometeu algo e que não fez. Como, por exemplo, no mandato anterior do atual prefeito, ele veio aqui, nessas ruas, junto com uma equipe, colocou o meio frio e nós aqui do bairro, nós aqui nessa rua, a gente se uniu, se uniu. Porque o normal é coisa que conversa uma hora e a gente concluir, a gente terminar. E isso não é o prefeito nosso, da nós, população, nós, povo, que é o deputado. É o prefeito do público sacana, do público que vem para enganar no último ano da eleição. E assim foi feito no mandato dele anterior. Colocou o meu filho e depois não voltou, nem para bater a poeira que ficou no sapato dele, colocando a poeira que a gente sabe que tem por aqui a porta.